Na delegacia de flagrantes da Polícia Civil, o motorista José Alda Silva Muniz foi indiciado pelos crimes de embriaguez ao volante e também por lesão corporal. Ele era o condutor deste caminhão que tombou na tarde do último sábado nesta região do Joafra. O delegado plantonista da DEFLA estabeleceu uma fiança ao condutor do veículo, já que a somatória das penas máximas dos dois crimes não ultrapassa quatro anos. Como o motorista pagou na delegacia fiança no valor de R$ 1.400 e foi liberado logo após o interrogatório, durante a audiência de custódia, a juíza Ana Paula Saboia homologou o procedimento policial, mas entendeu que não existe a possibilidade da conversão do flagrante em prisão preventiva. Ainda na decisão, a juíza relatou que não encontrou nenhuma irregularidade no indiciamento. José Alda Silva Muniz era o condutor deste caminhão. O veículo da empresa responsável pela coleta de lixo tombou na tarde do último sábado, neste trecho do bairro Joafra. Câmeras de monitoramento registraram o exato momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que um gari é jogado da cabine para fora e o outro é arremessado da parte de trás do caminhão. Logo depois, José o sai da cabine. Com a chegada da polícia, o condutor foi conduzido à delegacia de flagrantes e agora responde o processo em liberdade.